Ai, eu não sei não, hein, Patrick? Eu não tô vendo nem raça do Gary por aqui. Você tem certeza que ele foi visto pelas redondezas? Sim, Bob Esponja, foi o Larry que me contou que ele tava andando por aqui. Estranho, bem estranho, Patrick. Nossa, por que é estranho, Bob Esponja? Eu não sei explicar, eu sinto como se a gente tivesse sendo observado por algum lugar. Nossa, por que você parou de falar, Bob Esponja? Bob Esponja, me responde, por que você tá suando? Patrick, olha lá. Aê, até que enfim uma casa. Bob Esponja, a gente tem que ir lá e perguntar se eles viram o Gary por aqui. Eles podem ajudar a gente, não é? Não sei, Patrick, eu tenho um pressentimento muito ruim, mas vamos tentar. Não precisa ter nada, Bob Esponja, eu estou aqui pra lhe ajudar, tá bom, amigão? Tá bom, meu amigão, onde casa tem alguém? Ai! Nossa, tá fechado, tá trancado, não tem ninguém aqui não. O que a gente vai fazer, Patrick? Ai, eu tô com fome. Patrick, isso não é hora. Ai, eu queria um delicioso sorvete. Ai, já sei! Tive uma ideia, é brilhante, Bob Esponja. Ai, que bom qual é, então? Observe e aprende. Ó, vou pegar esse galhozinho que tem aqui da árvore. Peraí. Ai, já! Por bestilhoso, o que o Patrick tá fazendo? Presta atenção, Bob Esponja, a badeira! Ai, nossa, isso aqui tá pesado. Ai, 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 o que que eu vou fazer com isso? Ai, ai! Patrick, você pode me ajudar aqui? Esse troço tá em cima de mim! Ah, para de ver essa coisa, Bob Esponja. Eu vou botar a ceia aqui, que é o ursinho, e a gente vai entrar nessa casa e procurar o Gary. Vai que rola um sorvete, eu tô com fome. O quê? Pera, para, para, Patrick! Você, você já sabia ser e você fez tudo isso, Patrick, porque você não me falou nada antes, Patrick! Oi de casa, com licença, a gente tá procurando o nosso amigão caracol, Gary, que ele se perdeu. Eu não tô gostando disso, Bob Esponja. Ah, tá bom. Patrick, não se mexe, você tá vendo isso. O quê? Onde é sorvete? Onde é? Do you want to play hide and see? Como diria o bichilhão feio? Corre! Bichilhão feio? É, mas qual bichilhão feio? Nossa, é o Gary, você está Gary, meu amigão. Ai, o que que aconteceu aqui? Ah, aqui não tem nada de sorvete. A gente foi enganado, Bob Esponja. Cadê o Gary? Ai, Patrick, você é o herói. Eu escutei a voz dele por aqui. Vem, vem, vem. Eu escutei a voz dele por aqui. Eu escutei a voz dele. Eu escutei a voz dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri